Olá pessoal, hoje vamos conhecer aquela equipa bem disposta dos melhores comentadores de ciclismo de televisão da Eurosport. Vamos ver como é que é a Eurosport por dentro, ali aquela parte do estúdio de comentar ciclismo. Espero que gostem, vamos até lá, bora lá! Bom pessoal, aqui vamos nós para esta aventura, para os estúdios da Eurosport, vamos aqui a entrar. Como é que é, mano? Está bom? Está preparado? Está preparado para a etapa de alta montanha? Acá também! Olha aí, 5 minutos atrasado. É sempre para se prestar, sempre para se prestar. Bom pessoal, tantos anos, mais de 10 anos a ver isto aí com vocês em casa no sofá e agora estar aqui, espetacular. Vou tentar mostrar-vos aqui um bocadinho como é que isto funciona, espero que gostem, ok? Olha aí! Muito bom! Vejam lá, se conheceste. Foi apanhado desprevenido, não está nada programado. Tudo bem, Olivier? Está tudo bom o quê? Estou vendo o fantasma. Obrigado, claro. Estou aqui as umas entras. Estou a ouvir isto também. Está de cartografar, não é? Está bem, está bem? Estamos em direto. Já! Estou um pouco cansado, Pat, um pouco cansado de não ter saído de tarde, puxei-me um carro. Saiu do meio, mano. Saiu de tarde, mas se desculpa tarde. Olha, mas trouxeste um carro comum. Na parte direta eu estava a brincar. Mas olha, é, não pique. Mas com isso não dá-te na cabeça. Vamos viver no domingo. Isso é para vocês, esperem todos juntos. Está a filmar. Trouxe aqui, é assim, isto que eu trouxe. Já há uns tempos que ando para pagar o almoço ao Paulo Martins. Estou a ficar cheio com isto. Hoje vou-te pagar o almoço. Vai precisar de muito vinho. E assim, pela primeira vez na história do ciclismo há sempre camisolas para os vencedores. Claro. Em todas as provas. E para os líderes das classificações. É assim, o homem da marreta quando está com ela não só tem que ficar em primeiro. Então isto é uma camisola que eu trouxe para ser envergada por aquele de ficar sempre em último no jogo das apostas. É ele. É a camisola que eu vou com a marreta ou se eu usar. Se você está com o líder tem de ser bem lavado. Acho que sim. Muito obrigado. Obrigado, muito bom convite. Esteve, quero ver. São apontamentos dele, mas de certeza que tu não consegues ficar na revista. Esses apontamentos que valem o primeiro lugar. Isto, isto, isto. Parece aquelas letras... Uma bíblia, é uma bíblia. As letras de médico não sabem o que é que está para aqui escrito. Aqui, Kroiziger, qualquer coisa. Landa versus fútbol, sabe? Como? Só conseguimos apanhar aqui os títulos. Estão a consumir pelas loucuras da esperança. Ainda não, ainda não. Vou-te explicar num instantinho. Isto é assim. Isto é o fútbol mais importante. Isto é o fútbol mais importante. É de onde vem as indicações do realizador. Um gajo que diz break in 30 seconds. Diz-nos os intervalos. E diz-nos uma coisa super importante chamada o que é que é? Nós temos a mesma emissão para toda a Europa, ok? Quando eles à manhã forem editar isto de 6 horas por numa hora, eles têm de garantir que em toda a Europa toda a gente se calou na mesma altura para poderem pôr um intervalo. O que é que o predejam? Parece o cadarmo do Mourinho. E como tu vês, barra de aqui já está, já não conta para o Totobola, sabe? Foi isto a minha responsabilidade. Esca-lhe foi um número-fúato através da Europa dessa linhaותlegas, icherada-se de música sarapeia e da Indico São Asalídeos A Ricadinho em seguida Nós portungimos o Luís Beltrán, que é auctor do blog sn separately. Para dizer-vos, Luís, tens o blog assault tu e não só? Porque não é só o Marrendamenta, mas são vários marrendos. Aí isto é um projecto já, Há, mais precisamente, destes dois anos, há vários tempos. ...cóximo dia, vamos continuar a falar um pouco mais sobre o blog, porque eu gosto do blog, confesso. Furas, e apercebes-te que, apesar de todos os dias levar-vos a bomba e a câmara de ar, ou os ralentos, nesse preciso dia em que estás a 80 km de casa, é mais que é simples. Mas isto acontece, Paulo, é mesmo assim, isto é um bocadinho a lei de morfim. O Luís tem uma sensibilidade incrível nos seus textos e nestas coisas que são reais, que se passam no dia a dia com um ciclista profissional ou aonde seja, ou simplesmente no seu hobby, de dar uma voltinha de 15 em 15 dias, por vezes tem estas situações, estas sensações, e que são transcritas pelo Luís de uma perfeição incrível, porque lá está o andar de bicicleta, faz-nos também sentir todas essas sensibilidades que eu transcrevo. Vão poderá fazer uma pesquisa pelo homem da marreta, ou marretamed.pt, e encontrará o blog do Luís Beltrão. É um parabéns para o outro blog, e digo mais, é uma marca de progressão enorme, porque eu considero que eu sou honesto contigo, para mim ainda não há em Portugal, e um site, um grande site do ciclismo, ainda não há. Não estou falando de língua portuguesa, não há. No português não há, e tendo em conta a paixão que há em Portugal, crescente pela modernidade, há com certeza capacidade, meio para fazer um ótimo site do ciclo. Isto tem a certeza absoluta. Mas pronto, é contente, e é para dizer, como disseste, um misto de boa disposição, com um cheio de informações, com um informe, interessante portanto, mas há com certeza alguma coisa para dizer. Bom pessoal, já terminámos então a etapa, já saímos lá do estúdio, e vocês não estão a ver isto, tudo mal termina a etapa, aquela rapaziada isto é assim, eles fazem isto há anos, e todos os dias, aquilo é como nós quando saímos do trabalho, acaba a etapa, adeus até amanhã, e não deu tempo para gravar lá mais nada, nem fazer um vídeo lá, despedir-me nem nada, mas pronto. Então há toda uma série de coisas que estão por detrás aqui dos bastidores, e experiência espetacular, e espero até vos mostrar um bocadinho deste lado, nós, eu como vocês, estamos sempre aí, deste lado, no sofá, a ver as coisas, foi muito bom. E já sabem pessoal, não se esqueçam de subscrever o nosso canal YouTube, além desta experiência nós temos lá algumas entrevistas com ciclistas profissionais, com diretor desportivo, e algumas experiências que nós tivemos em corridas de ciclismo, que podem ser interessantes para vocês verem, portanto não se esqueçam de ir lá ver, e subscrever e de nos acompanhar, nós vamos tentando criar aqui conteúdo diferente, também para vos mostrar e entreter, espero que gostem. Ah é verdade pessoal, passam lá uma fuminha dentro daquelas cabines, mas, não sei para bombar, comentar ciclismo, 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 pumba, 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 pumba. Quando vocês vêm aqueles intervalos com o Ronnie ou o Sullivan, aí esses três minutinhos é que dá para eles comerem qualquer coisinha. Eu cito eles, até o Olivier está magro, vejam bem. Tchau.